E aí Carrega essa bola, Biel, vai pintar o lançamento pra dentro da... Tem cabeçada! Caio! Do Bugre! Cabeça, mas o lançamento forçando, tentando procurar Caio. Boa bola, Caio! Deixou a marcação falando, vai pintar o primeiro! Gol! Acha ali o Alain. Alain, bola alçada na canhota, dominou, girou! E o gol! Tem passe com Caio, autor do gol. Coloca essa bola pra dentro, darem atenção no bom momento, vai pintar, tem gol! Na bola o Caio. Primeiro pau, tem subida, tem gol! No escanteio da esquerda, cobrado pelo Caio. Meteu a cabeça nela, abrindo. ...com a Lê. Jogador do Guarani, leva a vantagem. Olha o Caio, que categoria! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti